Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, hoje, gente, eu vim mostrar aqui pra vocês as coisinhas que eu comprei pra o delivery, né? Gente, vamos começar aqui com o vídeo. Vou mostrar aqui a primeira sacolinha aqui, que é de embalagem, tá? Tive que comprar mais potes, né, pra bolo de pote. Da outra vez eu comprei de 200ml, mas eu me confundi. Agora eu comprei de 250ml. 200ml, 24ml, paguei R$15,90. Gente, eu paguei caro porque é aqui na minha cidade, mas a próxima vez... Eu já falei que eu ia comprar pela internet e acabou que não deu. Tive que correr na casa de festa. Aí eu comprei em duas lojas diferentes, tá? Comprei... essa daqui tem 25 unidades. E eu paguei R$14,90. Então eu comprei mais em conta um pouquinho, mas mesmo assim é um pouquinho caro, né? É... praticamente é... é uma marca diferente, mas é o mesmo tamanho de potinho. E aí, gente, eu comprei esses... é... embalagem aqui pra ovo que eu vou fazer. Então eu comprei essa daqui, é pra 250g. Olha só. Nossa, aqui eu paguei R$5,20. Pra ovo de colher de 250g. Veio uma colherzinha de brinde. Aí, gente, eu comprei essa daqui. Olha só. Só que eu comprei errado, né? Pra variar. Eu tinha que ter comprado de 350g. Mas eu comprei de 500g. Então, eu vou tirar as fotos certinho. Amanhã eu vou comprar mais algumas embalagens, né? E aí eu vou... eu vou comprar de 350g. E aí, gente, eu comprei essa daqui. Ela... depois de montada ela vai ficar igual a essas que eu mostrei antes. Mas ela é de destacar. Então, ela dá até pra 500g, tá? Então, ela saiu por R$4,90. Eu achei bem mais em conta do que as outras. Então, é... das próximas vezes eu acho que eu vou comprar só dessa daqui. Eu comprei uma só pra eu ver... pra eu fazer o teste, né? Só que daí eu tenho que montar na hora. Então, gente, olha só. Comprei também 10 casquinhas. Olha só. Tem até uma quebrada, mas ela fez um descontinho lá, a moça. É... saiu por R$3,00 essas 10 casquinhas. Que eu vou fazer cone recheado, né? E aí, gente, é... Eu não sei nem por que eu comprei essas 10 casquinhas. Porque eu precisava de mais, né? Então, depois eu fui numa outra loja. E acabei comprando da Guia Caixa Fechada. Aí, eu também comprei 1kg desse chocolate aqui. Saiu por R$23,90. É... cobertura fracionada, chocolate meio amargo. É da Harald. Então... Olha só, gente. Comprei uma caixa fechada com 100 unidades de biscoito doce da Marvy. Então, tem 100 casquinhas aqui. E eu paguei R$55,00. Então, esses aqui vão ser pra eu fazer cone recheado. Comprei cheirinho verde, que é pra eu fazer o recheio, né? Do empadão de frango. Comprei dois extratos de tomate, pra fazer o recheio do frango também. Comprei doce de leite, que é pra eu fazer o recheio, né? De cone trufado, bolo de pote. E também eu tô pensando em começar também a fazer banoffee no potinho. Então, eu acho que vai ficar bem gostoso. E esse aqui também utilizo pra fazer recheio de bolo de fatia de alpino, tá? Então, fica bem gostoso. É um dos recheios mais gostosos que eu já trabalhei. E aí, gente. Comprei creme de avelã da Barion. Eu ia pedir pela Shopee, né? De 3 quilos. Mas ele tá em torno de R$110,00. Eu fui no mercado e tinha esse aqui de 1 quilo por R$29,00. Então, ele tava bem bom o preço. Tava na promoção. E eu comprei dois potes. Comprei tomate pra fazer o empadão cremoso. Comprei 750 gramas de leite em pó integral Ninho, né? Esse daqui eu paguei... Então, gente, eu paguei R$29,00 nesse pacote aqui. Comprei bebida também. Comprei coca de R$600,00. Comprei duas unidades só, porque eu não sei como que vai ser a saída, né? Vou colocar também pra vender no iFood. Comprei Fanta de pequenininha, né? Essa aqui tem 200 ml. Comprei só duas unidades de Fantinha e duas unidades de Coquinha. Então, gente, vamos ver como vai ser a saída. Se eu ver que vende bem, eu acabo pedindo mais. Até porque tinha um valor específico que eu tinha pra gastar lá. Não deu pra comprar muita coisa. Aí, comprei essa manteiga que eu vou utilizar aqui pra fazer as banoffes, né? No potinho. Então, é muito gostosa essa manteiga aqui pra comer com pão. Mas eu comprei ela pra tá fazendo as banoffes. Comprei dois litros de óleo dessa marca Coamo. É pra fazer os cupcakes, né? Então, a massa de bolo que eu faço é a manteigada, mas os cupcakes são a base de óleo. Essa é a massa chifon que eu uso. Aí, esse aqui não tem nada a ver. Bolachinha. Comprei dessa bolacha aqui que é bem gostosa, que é pra fazer a banoffe no potinho. Comprei ferreiro rocher que é pra fazer o ovo de colher. Esse daqui eu só vou utilizar mesmo pra fazer a decoração. É muito caro esse produto. E eu só vou utilizar mesmo na decoração, né, gente? Porque paguei 10 reais. Então, tem quatro unidades aqui. Saiu 2,50 cada unidade. Pra que que eu vou utilizar esse creme de avelã? Eu vou utilizar, gente, pra fazer geladinho gourmet. Vou utilizar também nos cones trufados e no ovo de colher. Ovo de colher de ferreiro rocher e ovo de colher de kinder. Então, gente, é uma delícia, né? Comprei esse kinder bueno aqui que é pra decorar o ovo de colher do sabor de kinder. Comprei suco tangue de morango. Que é pra eu fazer os geladinho gourmet. Abacaxi. E comprei maracujá. Também que é pra fazer os geladinho gourmet. Então, essas foram as comprinhas de hoje. Essas foram as comprinhas que eu fiz. Muita coisa ainda sobrou da vez passada. Eu só completei, né, o que tava faltando. E esqueci de mostrar aqui também, porque já tá na geladeira. Duas bandejinhas de morango que eu comprei. E também comprei 3 quilos de frango. De saçame, né? Pra tá fazendo um empadão cremoso de frango. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito. Ativar o sininho das notificações. E deixar seu like no vídeo. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Um grande beijo a todos. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!